Se você busca por um lugar de confiança para comprar smartwatch na internet, acessa ftecstore.com.br, é a loja oficial aqui do canal Fernando Tutoriassech. Usa o cupom FTECH e você vai ganhar desconto. E é claro, eu vou me responsabilizar pela sua encomenda até você receber na sua casa. Seja muito bem-vindo, você está aqui no canal Fernando Tutoriassech, seu canal de tecnologia. Hoje, mais uma vez, venho trazer o feedback do Ivo W37 Pro após 20 dias de uso. Agora é o seguinte, tenho que te explicar uma coisa. Por que eu venho mais uma vez falar aqui do W37 Pro? É que ele foi muito falado aqui no canal e como eu prometi para todos os inscritos, eu traria sim feedback desse smartwatch, que na verdade o canal Fernando Tutoriassech apostou muito nesse smartwatch logo quando ele foi anunciado, mesmo antes de ter esse relógio aqui em mãos. Então é claro, atendendo a galera aí do canal, eu venho trazer sim esse feedback para você. Lembrando que a gente vai colocar a ftecstore do lado, que é a loja oficial aqui do canal. Vou dar sim o meu feedback, não porque eu tenho loja, mas sim respeitando a galera que está comprando na ftecstore, o pessoal também que está comprando em outros lugares e quer conhecer o feedback aí do Ivo W37 Pro em vários canais, não só aqui no canal Fernando Tutoriassech, mas também em outros canais também que falam aí, os nossos colegas que também falam desse smartwatch. Antes eu já quero te convidar, se você não está inscrito no canal, é muito interessante sim, que você se inscreva agora, ativa as notificações e é claro, se você quiser comprar esse smartwatch aqui em loja de confiança, tem link na descrição, é a nossa loja oficial aqui do canal. Muito bem, como sempre a galera pede esses vídeos do W37 Pro, eu escolhi ali uma pergunta que uma pessoa me fez sobre o desgaste do relógio. As pessoas geralmente falam o seguinte, ah, o Ivo ele fica soltando a tinta, né, descascando ou pelando de acordo com a tua região, a linguagem você vai entender. Enfim, fica soltando a tinta aqui e daí, realmente no W37 Pro acontece isso. Primeira coisa é o seguinte, eu nunca vi nenhum Ivo, esses que são de cores, vermelho, azul, preto no caso, né, principalmente o vermelho e azul, eu nunca vi soltando aqui, olha, a cor, tá, permanece o mesmo, algumas pessoas dizem que isso já aconteceu, mas assim, gente, no W37 Pro permanece intacto, tá. Uma coisa interessante é o seguinte, eu estou usando esse relógio direto, isso até com marca aqui, ó, de suor de braço, tá, eu estou usando ele direto todos os dias, exatamente para poder testar, trazer um feedback aí para vocês, o positivo ou negativo desse smartwatch. Então assim, desgaste não tem nenhum. A pulseira, claro, né, é natural ela ficar desse jeito aqui, até porque o azul dela também não é azul tão forte, então assim, sobre desgaste o smartwatch não tem nenhum. E mais uma vez nesse vídeo falando sobre pulseira para vocês, é o que todo mundo sempre pergunta, Fernando, e a pulseira dele como não tem a trava, segura certinho? Pessoal, olha só, a pulseira sem essa trava aqui não tem problema nenhum, porque é natural, já vem uma travinha dentro dessa pulseira, né, que independente aqui de ter ou não ter aqui essa travinha no relógio, já vem uma trava na pulseira que ela prende aqui dentro do relógio e a pulseira fica fixa, tá aqui ó, não tem problema nenhum, você pode usar tranquilamente. Eu estou usando o dia todo esse relógio e não tenho encontrado problemas. Então assim, pessoal que está comprando o W37 Pro, ainda que compre em outro lugar, estou dando feedback para vocês aqui no canal, tá? Um relógio muito bom mesmo. Pessoal que está esperando chegar o relógio, fica tranquilo. Claro, isso depende muito do teu uso, o tempo aí, a durabilidade do relógio. Por exemplo, uma pessoa me perguntou também, Fernando, será que esse relógio vai durar aí dois anos comigo? Eu falei, amigo, sim, ele pode durar. Isso vai depender muito do teu uso, tá? Se você souber usar direitinho, for conservador com relógio, ele vai durar muito tempo sim. Eu acho que está na hora do pessoal começar a tirar essa ideia da cabeça, é achar de que o Ivo, né, é um relógio descartado, um relógio que não presta, não é muito bem assim, tá certo? Principalmente, um detalhe que você tem que ter cuidado, é saber onde você vai comprar. Será que o Ivo, de fato, você está comprando é original, vem direto do fabricante? Aqui na F-Tech Store, por exemplo, vem direto do fabricante, Ivo original, isso te dá mais uma garantia e mais uma tranquilidade de saber que o dinheiro que você investiu vai valer a pena sim. E, é claro, o atendimento da F-Tech Store também, como sempre, eu te dou todo o suporte, você sabe disso. Uma outra coisa interessante também que me perguntam bastante é sobre bateria. Mais uma vez, nesse vídeo, eu venho falar para você que nesses 20 dias de uso, eu já carreguei esse smartwatch apenas duas vezes. Você pode ver, o relógio está aqui com 65% de bateria. É claro que à noite eu não deixo ele ligado, eu desligo ele, mas tranquilamente, esse relógio aqui eu posso arredondar para você, digamos assim, nesse vídeo, falar que ele dura uma semana de bateria se você não tiver um uso muito intenso. Comigo está durando esse período aí de uma semana de bateria tranquilamente. É claro, se você ficar usando chamadas telefônicas e outras funções é que gastam muito bateria, como música. Se você deixar aqui, olha, esse modo de tela sempre ativo, se você deixar ele sempre ativo, claro que a bateria vai consumir mais e vai durar menos tempo. Mas assim, gente, em média, esse smartwatch vai te entregar aí quatro dias de bateria em uso intenso e uma semana se você, por exemplo, não usar muita coisa como é o meu caso, tá? Pode ficar tranquilo. O Ivo W37 Pro no quesito bateria representa muito bem um relógio muito bom. E claro, né, falando sobre custo-benefício, é uma pergunta que todo mundo sempre me faz, Fernando, nesses 20 dias de uso que você está com esse relógio, 10, 15, 20 dias de uso, como tem sido a sua experiência? Compensa mesmo comprar o W37 Pro e deixar o Ivo 13 de lado? Principalmente se eu não consigo pagar o valor do Ivo 13? Compensa sim, tá, gente? Claro que o Ivo 13 é uma coisa interessante que a gente tem que abrir um parênteses aqui, tá? O Ivo 13, sim, ele é o relógio top da linha Ivo. É todo completinho. É uma réplica bem perfeitinha, digamos assim, do Apple, né? Tem aqui a trava, tem tudo. Um relógio muito bom. Beleza. A gente não está dizendo que o W37 Pro é melhor do que o Ivo 13. Não é essa a intenção aqui da explicação. Mas, gente, o W37 Pro, se você não quer pagar o valor do Ivo 13, compensa muito bem você comprar esse relógio aqui porque ele tem tudo que o Ivo 13 tem. E tem uma coisa bacana. Dura mais bateria do que o Ivo 13. O design é a mesma coisa. O estilo, né? Só esse detalhe de pulseira. E alguns comandos, por exemplo, eu vou te levar aqui no menu. Por exemplo, vou colocar aqui nesse menu, olha. No Ivo 13, olha, se você girar aqui, o Ivo 13, ele não passa assim direto, tá? Quando você gira aqui, olha, o Ivo 13 vai pulando aqui, né? Cada etapa. E quando você pressiona no botão, por exemplo, o Ivo 13 seleciona a função ali que você está em cima. Essa é uma coisa muito bacana que o Ivo 13 tem. Isso facilita no uso do dia a dia. E algumas outras coisinhas, detalhes aí que o Ivo 13 tem. E é claro, né, gente? Por isso que o relógio é mais caro, tá bom? Mas o W37 Pro, se você não quer pagar, é um valor maior, como o do Fly 5 Plus, por exemplo. Esse relógio aqui, tenho certeza, que vai te atender perfeitamente. Eu ia partir para um outro relógio, mas depois que chegou o W37 Pro, apesar de testar ele também, eu resolvi usar ele como meu relógio principal, porque eu gostei muito desse relógio. É muito bom, de fato. Vale muito a pena. Nesses 20 dias de uso, sobre conexão, é um feedback interessante que eu tenho que te dar. Eu nunca encontrei dificuldades para conexão com ele, não, tá? Exceto uma vez só que eu expliquei no vídeo anterior, que foi quando eu fui ligar o relógio, eu vi que não estava chegando notificação no relógio também, só no celular, que foi o que eu fiz. Eu simplesmente ali refiz a configuração e já estou aí com 12, 13, 14 dias, eu acho que nunca mais tive problemas aí com conexão. Digamos que isso aí não seria um problema do relógio, simplesmente uma questão de sincronização, isso é normal, sistemas eletrônicos aí, isso acontece. Então é claro, né? A gente tem que refazer a conexão e ficou funcionando perfeitamente. Inclusive é muito interessante também, se você talvez tenha um feedback aí, se você já está com o seu W37 Pro, deixa aí embaixo nos comentários, se enfrentou algum problema, alguma coisa que com certeza também eu posso ajudar talvez a resolver esse problema que você enfrentou. Outra coisa interessante também no W37 Pro, nesses 20 dias de uso, que eu posso falar para você o seguinte, ele conectado com o aplicativo, tem uma opção lá dentro do aplicativo que você consegue, digamos assim, entre aspas, que você consegue atualizar o relógio, tá? Então é interessante, nesses 20 dias, é interessante você ficar atento no aplicativo, porque nesses 20 dias eu já vi, teve essa opção lá, já fiz essa atualização, e é claro, geralmente quando tem atualização, é uma comunicação melhor entre o relógio e o celular, e o aplicativo ali que só acontece, então isso ajuda aí para que você possa estar usufruindo melhor, né, do seu smartwatch, tá certo? Gente, não esquece, tá? O Ivo W37 Pro, ele também tem essa opção de previsão do tempo, tá certo? Algumas pessoas estão dizendo aí que, não estão conseguindo sincronizar, eu também no início, não tive informações de previsão do tempo, tá bom? Essa temperatura aqui é a de ontem, porque ele não está pareado via Bluetooth agora, o celular está no modo avião, então ficou registrado a de ontem, claro que quando eu conectar, ele vai atualizar e vai ver que a temperatura vai ser diferente, porque hoje aqui, por exemplo, o especial está mais frio, então só para te explicar esse detalhe, então assim, no início eu tive sim dificuldades para sincronizar a previsão do tempo, mas depois de dois dias, eu deixei o relógio funcionando normal, conectado via aplicativo, e eu vi que sim, atualizou a previsão do tempo, então o pessoal que está recebendo aí, está na dificuldade, está com dúvida de sincronizar a previsão do tempo, fica tranquilo, depois ele vai atualizar normalmente, não precisa você desesperar, não precisa entrar em contato com o logístico onde você comprou, ah, meu relógio está com defeito, não é esse o caso, não fique em paz, que depois ele vai normalizar, vai ficar tranquilo, gente, outra coisa interessante, no Ivo W37 Pro, que eu achei muito bacana, essa opção nesse smartwatch, é que nesses 20 dias de uso, eu identifiquei isso, queria aqui compartilhar com vocês, deixa a tela apagar ali, que eu deixei um tempo maior, é exatamente, estou falando do sensor de movimento desse relógio, é um sensor de movimento muito bom, que está valendo muito a pena, o valor desse smartwatch, realmente está compensando muito, você adquirir, porque é um relógio, que atende todas as suas necessidades, olha só o sensor de movimento, vamos lá, você gira o pulso aqui, olha, e a tela acende, eu posso falar para vocês sim, que ele tem um delay, mas o delay do Ivo 13, é maior do que o delay, do W37 Pro, ou seja, a pressa em acender a tela, do W37 Pro, é maior, do que a do Ivo 13, do que a do Ivo 13, então olha só, a vantagem que tem, é um relógio muito bacana, e uma outra coisa interessante, é que ele não fica, com a tela piscando ali o tempo todo, quando você está com o relógio no pulso, tem gente que às vezes tem essa dificuldade, em alguns outros modelos, mas no W37 Pro, isso não existe, inclusive, vou te dar um exemplo, na prática aqui, olha só, quando eu falo, a tela não fica piscando, olha só, eu vou diminuir aqui, a duração do brilho, só para a gente, conseguir entender melhor, para poder você entender melhor, olha só, em alguns smartwatches, geralmente, quando a pessoa está com o relógio assim, com o pulso normal, em uma superfície plana, a tela começa a piscar, tá, depois, por exemplo, você faz assim, olha, a tela acende, depois ela apaga, acende, fica naquela agonia terrível, já o W37 Pro, ele não tem esse problema, olha só, a tela apagou, você pode movimentar o braço aqui, normal, não fica com a tela piscando, alguns modelos, para quem já usou outros modelos, sabe muito bem do que eu estou falando, olha só, isso foi corrigido, então assim gente, claro, nós nunca falamos aqui no canal, que esse smartwatch, ele substitui um Apple, que esse smartwatch, é melhor do que um Apple Watch, né, claro, nunca falamos isso, o que nós dizemos é o seguinte, o pessoal que curte muito design Apple, o que é um relógio legalzinho para usar, por um preço muito bom, compensa muito sim, você adquirir o Ivo W37 Pro, e para fechar esse vídeo, eu falo o seguinte, está valendo muito a pena sim, o W37 Pro, principalmente, né, se falando de Ivo 13, de W66, ele está sendo sim, um ótimo custo-benefício, tá bom? Se ficou alguma dúvida aí na explicação, se tiver mais alguma dúvida, para você também tirar, aproveita e deixa aí embaixo nos comentários, mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência, e a gente vai se ver no nosso próximo vídeo, um grande abraço, tchau! Tchau! Tchau!